Porta arrombada, quarto revirado e prejuízo. Uma situação enfrentada por mais uma família aqui do setor Três Marias, um bairro que fica próximo ao Anel Viário. Aqui aconteceu, nessa casa que fica aqui na rua Gibraltar, onde um bandido entrou aqui e provocou todo esse estrago. Tudo começou, segundo imagens que a gente vê de uma câmera que fica em uma casa lá na frente. As imagens mostram quando o homem chegou exatamente aqui por essa rua, que fica próximo a esses predinhos aqui. Ele veio no carro, estacionou aqui na porta, ficou bem em frente à casa. Ele olhou debaixo do portão, percebeu que não tinha ninguém em casa, chamou no portão. Então, logo em seguida, ele fez uma manobra aqui na porta e colocou o carro como se fosse entrar, como se fosse um morador aqui da casa. Sozinho, ele ficou aqui 17 minutos aqui dentro da casa. Quem percebeu aqui o que tinha acontecido foi o Lucas, que chegou aqui para almoçar. Só chega aqui, Lucas, por gentileza. Você chegou aqui, o que aconteceu? Cheguei aqui, apertei o controle para abrir o portão e não abriu. Aí eu falei, será que está sem energia? O motor girou, mas o portão não correu. O motor girou, eu escutei o barulho do motor, mas não abriu o portão. Aí eu fui, empurrei, né? Porque eu empurrei, eu vi a porta arrebentada. Aí a porta arrebentada, eu fui e liguei para o meu pai, roubaram aqui em casa, bicho. Você nem teve coragem de entrar, né? Não, não tive coragem de entrar na hora. Eu falei, vai que tem alguém lá dentro ainda, né? Eu fui e liguei para ele, aí ele chegou, nós entramos e vimos que estava tudo arrombado a casa. Tinha roubar televisão, micro-ondas, até chinela minha, velha, roubaram sabão em pó. Agora, quando você chegou e viu a porta arrebentada, naquela hora, qual foi a sensação? Mas de medo, né? Porque eu fiquei horrorizado. Porque você chegar em casa e está a sua porta arrebentada, sensação de insegurança enorme, né? Na hora que eu cheguei, eu liguei 190, não deu. Aí liguei na viatura da região, também, não, a gente vai passar aí. Mas isso aí já tem 24 horas e nada até agora. O Simone, que estava trabalhando aqui perto, quando você recebeu a ligação, você já imaginou logo que tinha acontecido pior aqui? É ruim, né? A gente chegar assim no serviço, o menino liga, vê almoçar. Porque, na realidade, eu passei para o meu serviço em cinco dificuldades de ladrão. Mas aí, na sua casa, você vê, é ruim, né? Você chega, vê os treinos tudo arrombados. A gente trabalha para conseguir as coisas, mas tá bom. Essa emoção do Simone aqui, mostra para a gente aqui. Olha só, ele já foi vítima de violência. Olha aqui, isso aqui é marcas de chutes de bandidos. Ele já foi vítima de bandidos outras vezes. E agora, de novo, na sua casa? Na residência da gente, né? E aí é mais difícil. A gente não sabe o que espera, igual o menino falou, não. Falei para ele, espera aí, que aí eu vou chegar aí, né? E não é que eu cheguei, nós dois entramos juntos. Porque vai que ainda está lá dentro, né? A pessoa, né? A gente não sabe de nada. Você tinha me contado que dias antes você havia colocado esse chuveiro aqui e não tinham essas marcas que a gente vê na parede aqui? Isso, não tinha, não. É porque eu coloquei aí, aí eu sempre, sempre eu olho os detalhes aqui em casa, né? Aí, quando é fé, eu cheguei, aí eu olhei, tinha essas marcas, não tinha ela? Aqui, ó. Essas marcas aqui, ó, que a gente vê, André, seriam marcas de pés, aqui desse lado. Desse outro lado também aqui, tem mais marcas. Então, a suspeita é de que o bandido pode ter subido no telhado e descido por aqui ou andado aqui sobre o muro até entrar aqui na casa. O certo é que um único bandido, ele ficou aqui cerca de 17 minutos, segundo o cálculo feito com base nas imagens da câmera de segurança do vizinho. Foi, assim, muito rápido e ele conseguiu levar tudo isso. Foi, levou tudo. Ele entrou com o carro aqui dentro. Teve tempo, ele teve tempo, porque deve que sabia que estava trabalhando, todo mundo na rua, né? Aí, ficou 17 minutos, ele sai, aí põe o carro de fora, para como se fosse o proprietário da casa. Desce, fecha o portão e vai embora, deixa ele ir. Se tivesse alguém passando na rua, iria imaginar que é o dono da casa. Nem suspeitava, né? Depois que entrou aqui na casa, o bandido, ele arrombou essa porta. O Simone vai mostrar pra gente aqui. Ele já trocou a porta, colocou uma outra porta aqui, mas a porta arrebentada é essa aqui, Simone. Isso, aí ela estava assim, deixa ele ter que, esse trem que estava com a metade para fora. Certamente uma pesada, né? Não, eu acho que ele usou um pé de cabra. Depois que o bandido arrombou a porta, ele veio até aqui, mostra pra gente aqui, Simone. Ele veio até aqui, aqui, exatamente nesse painel, ficava uma TV. Isso, uma televisão de 44 polegadas. Aí ele tirou a TV e levou a TV que estava aqui. Isso, a TV, aí ele entrou aqui dentro, revirou o quarto, tudo aqui, estava tudo no chão, levou uns trens lá. Até cremes. Creme, aí os criados, tudo aqui, não tinha um trem aqui, um oz no lugar. Não tinha o oz no lugar. Acho que ele estava caçando uma moeda, se ele achasse, ele levava. Tudo, aí daqui ele passou para o micro-ondas. Aqui, o micro-ondas ficava aqui, André. Vamos mostrar aqui. O micro-ondas ficava exatamente aqui nesse armário, de onde ele retirou o aparelho também. Isso, aí é porque ali facilitou de eu passar o fio, né? Pra me ligar na tomada que tem lá fora. Aí o meu menino chegou, só viu o buraco. Aí o mais, ele foi vendo as coisas. A gente foi caçando, foi vendo micro-ondas, furadeira, extensão, caixa de ferramenta. Mais ou menos hoje... Até sabão em pó ele levou. Sabão em pó, das compras que estavam ali. O cidadão de bem está caminhando para ficar trancado enquanto os bandidos estão em liberdade. Isso, na realidade nós sentimos um prisioneiro, né? Enquanto eles estão em livre, porque eles podem fazer tudo. Eles entram na sua casa, comem do bem do melhor, roubam e vão embora. Enquanto você está no serviço para comprar o pão de cada dia, porque graças a Deus sou trabalhador e honesto, a gente passou uma dificuldade dessa. O grande problema aqui no setor Três Marias é a grande quantidade de áreas públicas como essa aqui. É uma área pública, uma área que deveria ser uma praça, mas que está tomada pelo mato. Muitas áreas também particulares que estão sem nada construído. A suspeita é de que o bandido que entrou aqui na casa do Simone tenha entrado aqui. Ele veio até essa casa que está inacabada. Olha aqui, não tem portão, não tem nenhuma forma de impedir a entrada de alguém. Ele pode ter subido aqui por esse muro, já que a cerca elétrica está arrebentada e, pelas informações, antes não estava arrebentada, né Simone? Não, não estava não. Ela estava sim, porque não tem morador, mas ela estava normal. Os fios quatro arrebentados de uma vez. Inclusive, olha aqui, aqui no Três Marias tem muitos imóveis assim, que começam a construir, aí não terminam as obras, não tem nenhuma vigilância. Olha aqui, quantidade de material, de roupas, inclusive fogo, embalagem de drogas e outros objetos que a gente vê aqui, nesse quarto aqui dessa casa. São vários imóveis, né? Que além do mato, tem esses imóveis inacabados e abandonados, que servem como esconderijo para bandido. Lucas, a pessoa vem à noite, esconde aí e acabou, né? Ué, pode ficar tranquilo aí. Quem que vai imaginar que tem alguém lá dentro? Aí, segundo a informação, o rapaz passou ali e tinha os portões. Ele colocou portões aí duas vezes. Aí, as duas vezes, roubou os portões, aí ele colocou esse trem de madeirinho. Bom, aqui tem uma outra casa, um sobrado, que tem tanto tempo que está abandonada a obra, que tem até abelhas, né? A gente vê ali, ó, tá pra vender, tá com abelhas aqui. O Romildo, que mora aqui na rua, inclusive foi a câmera da casa dele, que registrou o roubo aqui na casa do Simone. Quer dizer, imóveis assim, isso aqui é pra todo lado. Mato? Mato aí é uma perda de vista, porque olha a altura que tá isso aqui, ó. Aqui do lado da sua casa, por exemplo. Olha isso aqui, o tamanho. O que é aqui na sua casa? Se o bandido esconder aqui, pode esperar você chegar aqui? Oxe, com certeza. Dá medo aqui? Oxe, dá. Muito medo. Porque minha esposa trabalha e chega mais tarde, então é um perigo. E aqui no residencial Três Marias, por onde a gente olha, a gente vê situações como aquela, né? As casas têm cercas elétricas, concertina, muros altos, câmeras de segurança. Olha aquela casa naquele canto lá no fundo, parece um presídio, né? Até parece um presídio, que tem concertina em volta da casa toda, tem toda a estrutura aqui de segurança. O senhor Nivaldo, que é dono dessa casa que fica bem aqui na nossa frente, a casa do senhor também parece um presídio de tanto mecanismo aqui de segurança. Exatamente. Até o que eu estava te explicando, quando eu vim pra cá, três anos que eu vim aqui, eu não conhecia esse sistema de proteção tão exagerado como tem aqui. Então, na verdade, aqui todo mundo virou prisioneiro no Três Marias. Com certeza, é prisioneiro mesmo. A palavra certa é essa, é prisioneiro. A palavra certa é essa, é prisioneiro.